E aí, pessoal? Bem-vindos aqui para mais um vídeo, né? Um vídeozinho bem aleatório, né? Porque a gente vai tratar de umas questões aqui, né? Como eu sou um cara que vocês sabem que eu falo bastante, né? Eu decidi fazer um vídeo aqui, dessa vez vai ser um vídeo tipo assim, eu vou conversando enquanto eu vou fazendo as coisas com vocês, né? Por quê? A gente está na fazenda Dream, né? Que vocês já viram aí que eu postei o FarmTour, né? E a gente está fazendo umas alterações nela, né? E também está decorando o Rancho da Marni, né? Como eu já mostrei para vocês, né? Aliás, deixa eu só arrumar um negocinho aqui, isso aqui, ó, colocar isso, isso aqui, pronto. É para a gente ter o joystick, né? Porque senão, se eu clicar ali, acho que eu vou até pegar a cama sem querer, né? Porque o mobile tem dessas, às vezes, né? Mas, enfim, a gente vai fazer umas decorações, né? Eu vou, aliás, mostrar, mais que mostrar, na verdade, para vocês, né? Algumas que já estão em aberto, né? E algumas alterações que eu fiz aqui ao longo desse tempinho que eu mostrei para vocês, né? Na FarmTour, né? E um deles, aliás, deixa eu tirar o som do jogo aqui, deixar em dois, tá? E um deles, né, foi essa cabana aqui, ó, que está em vermelho, né? Porque antes ela era amarelo, né? E as cabanas, gente, eu sempre fiz da seguinte forma. Ela é meio azul escuro, aliás, é o tipo roxinho para combinar com vinho, né? E de verde da fruta antiga, né? Então, era para, na verdade, fazer, entre aspas, uma cabana parecendo com o vinho ou com a fruta antiga. Só que a fruta antiga, ela não é roxa, né? Vamos dizer assim, ela é tipo um azul, né? Azul bebê, sei lá. Só que eu não queria que ficasse parecido com essa cabana aqui, né? Essa daqui, ó. Daqui das... Da geleia. E essa vermelhinha aqui, né? Eu quis deixar esse vermelho para que ela combinasse com essa parte de cima daqui, ó. Está vendo essa parte de cima ali, né? Porque eu, inclusive, cheguei aqui no Farm Tour e já saía pegando as barras assim, né? Para poder dar um destaque melhor, né? Então, por isso que eu mudei de cor. Então, o cinza representando mais as fornalhas, né? E o vermelho é aquela parede assim, né? Inclusive, a música, né? Que é lá do vulcão, né? É Mistério da Caldeira, né? Que é para dar esse ar mesmo de forja, né? Vamos dizer assim. E essa foi uma das alterações, né? Que eu fiz, né? Parece simples, né? Mas pensando assim, olhando para trás, eu queria ter colocado antes, né? Vermelho, né? Enfim. E esse daqui, né? Eu já mostrei para vocês, mas eu sempre vou mostrar de novo, né? Que é a minha favorita aqui. E tem esse... Essa musiquinha, né? Do Johnny McCart, né? E dá esse intuito de você estar tipo num mar, né? Então, eu gosto desse tipo de coisa no jogo. Porque eu sempre procuro fazer alguma coisa diferente, né? Porque assim, todo mundo que me conhece aqui, que já é de longa data aqui no canal, sabe que eu não gosto de mods, né? Então, eu sempre... Tipo, eu não tenho nada preconceito com quem usa, tá, gente? Aqui, tipo, para mim, eu não acho interessante. Às vezes, eu acho um pouquinho meio roubado alguns mods. Porque tem uns mods aí que eu vou te falar, viu? Inclusive, eu vi no canal hoje dali, né? Que ela soltou, acho que eu vi de hoje. E, aliás, é uma das poucas youtubers que eu assisto, né? Ela e a Wendy, né? Mas não é sempre, porque... No YouTube, eu, sinceramente, eu uso mais para coisas um pouquinho mais sérias, né? Então, trabalho e coisas mais sérias, né? Longe de Sider Valley, né? Mas é isso, né? Aqui, vocês já viram bastante a cabana. Mas sempre tem umas alterações. Por exemplo, ó... Essa é uma área aqui que todo mundo gostou. E eu também gostei muito, né? Que é essa área de descanso. Só que eu vou colocar aí uma imagem na tela, ó. Para você ver como que ela era antes, né? O planejamento que ia ser, né? Ia ser isso daí, né? E por que eles transformaram isso daqui? Porque, basicamente, eu não tinha espaço, né? Aliás, não é que eu não tinha espaço, né? É porque a caixinha aí de vendas, ela não ficava centralizada. Então, muitas das vezes, as pessoas falam que eu sou criativo em alguma coisa. Mas não, é que o jogo me obriga, porque eu gosto muito de assimetria, deixar as coisas certinho, né? O seu cantinho, mesmo que fica feio, mas está organizado, tá? Só que, às vezes, o jogo te obriga, né? E eu vou tentar ser bem rápido, porque eu sempre falo muito, né? E eu vou tentar falar isso disso aqui, ó. Você sabe o motivo de ter esse espacinho aqui, ó? Esses dois quadradinhos aqui, ó, que parecem até um destaque melhor. Que ele fechou certinho aqui também o tamanho certinho da cabana, ó. Não é porque é um toque, vamos dizer assim, de... Sei lá, ele deu um toquezinho a mais para destacar melhor o local. Não, gente. Isso daí, incrível que pareça, foi mais uma das decorações que eu fiz por obrigação. Por quê, ó? Eu vou pegar isso daqui, ó. Vou desmanchar só isso aqui e vou mostrar uma coisa para vocês, ó. Está vendo que aqui em cima eu faço esses contornos na cerca, né? Se eu colocasse o piso como eu fazia, inicialmente eu ia colocar esse daqui, ó. Está vendo que ele puxa? Por quê? Porque ele já está usando o mesmo piso, né? E eu queria usar esse piso dessa cor, então eu não quis trocar por outro, para que ele combinasse com a cerca, né? Só que ao mesmo tempo, se ele puxasse aqui, eu falei, ah, não, está feio, né? Então aí eu tirei e fiz isso daqui, ó. E para não ficar essa ponta assim e ali não, eu fiz esse outro destaque aqui. Então, uma curiosidade, né, que esse espacinho aqui, esses dois quadradinhos que podem parecer nada para vocês, é uma obrigação que acabou me surgindo, né? E a mesma coisa aqui, ó, é a nossa área de lazer, que aliás, ai, quase que eu peguei a planta, fui! Enfim, eu tenho sempre que estar fazendo manutenção, né? Como se fosse um jardim, né? Então eu sempre tenho que estar limpando aqui a área um pouquinho, né? Porque é suja, né? Como essa é porque a árvore, ela joga avelã, né? E essas coisas, né? Então, essa área aqui, ela ficou desse jeito, com o moinho, né? Porque, assim, eu postei, foi o último post que eu fiz aí, né? Mostrando que tinha já uma fonte aqui, né? Porque o intuito disso aqui era repetir a decoração da fonte. Só que como não tinha mais espaço na fazenda, né? Eu acabei tendo que optar por mover o moinho para outro lugar, porque eu ia fazer um lugar separado para ele, né? Exclusivo para ele. Mas, infelizmente, eu não consegui. E aí, eu tive que colocar em outro lugar, porque eu não queria deletar. E aí, eu coloquei ele, né? Ali naquela parte, ficou legal, não ficou? Aliás, se eu mostrar mais uma coisa que eu fiz também, que eu automatizei algumas coisas aqui, ó, né? Então, isso aqui, ó, eu poderia ter feito no Farming Tour, eu não fiz, né? É, porque eu fiz tudo isso aqui na pressa, né? Assim que deu o suficiente para me criar o relógio dourado, né? O relógio bonitão ali, que eu gostei bastante dele, desse espaço que... Aliás, isso daqui também, ó, tá vendo? Tá vendo esse espacinho aqui que eu estou com o meu personagem? Também foi para poder ter assimetria, né? Então, é o que eu falei para vocês, gente. É assim que eu faço minhas decorações, tá? Às vezes, eu sou obrigado para poder ter um pouquinho mais de assimetria no jogo, né? E esse espaço aí foi um dos meus favoritos, né? Eu já falei para vocês isso, não precisa ficar repetindo, né? Mas vamos lá, deixa eu pegar alguns materiais aqui para eu mostrar duas coisas para vocês, né? É, isso daqui que eu vou precisar, isso aqui vai para cá... Deixa eu deletar, vai. Não tem importância, não. Tá, eu vou precisar disso... Hum... Acho que está... Não, isso aqui não. Acho que vou precisar disso aqui mesmo. Eu deletei, olha só, mas vou precisar. Hum... Acho que vou precisar mais disso aqui, ó. É. Só para eu ir mostrando algumas coisas para vocês, né? Esse vídeo eu estou fazendo totalmente improvisado, tá, gente? Porque eu gosto de fazer as coisas no improviso assim, né? E eu sempre tento ser rápido, mas acabo lerdando, né? Porque eu gosto de detalhar muitas coisas, né? Então, eu sou um cara chato, né? Eu já falei isso para vocês. Outra mudança que eu vou mostrar rapidinho é isso aqui, ó. Porque não estava compensando para mim. Ainda está em processo de mudança. Estou pensando se vai ficar legal assim, porque com esses pisos eu não sei, né? Vou deixar ali, depois eu arrumo de volta, tá? Porque eu queria deixar ele mais parecido com o ciclo do Junimo, que eu chamo assim, né? O ciclo do Junimo, né? Que é essa parte daqui, ó. Dessa cabana que a gente pega as jades, né? Então, eu quis deixar mais parecido com isso, né? Do que aquela forma que eu estava, né? E compensa mais, porque eu consegui colocar mais cristalário, né? Mas vamos para o que interessa, porque como sempre eu estou enrolando, né? Aqui, ó. Tem um motivo para mim ter colocado esse piso e não de outra cor, né? Porque aqui a gente já ia continuar esse trabalho, né? Aqui, ó. Eu quero mostrar para vocês como é que está ficando. Ignore isso daqui, porque isso daqui foi um teste, tá? Aliás, deixa eu já tirar isso daqui aqui. Eu nem sei se o teste funcionou, porque eu esqueci completamente isso aqui. Enfim. A primeira parte que eu queria mostrar para vocês, ó. É a cerca, ó. Você está vendo que a cerca escurinha, ó. Ela é muito parecida com essa padronizada do próprio jogo. Então, eu quis dividir isso daqui para que ficasse igualmente, né? Então, o espaço para a grama. Os dois quadradinhos, né? Apesar de eu gostar 3x3, eu fiz por 2 aqui, né? Disso daqui. Então, eu coloquei ali, né? Ó. Se vocês estão vendo a cerca ali, ele fecha certinho. E aqui... É que aqui ficou faltando, porque eu esqueci de colocar um, tá? Aliás, podia ficar com isso aqui, que fica bonito também, né? Mas, enfim. Quem olhou na aba Comunidade já viu isso aqui, né? Parte disso aqui, ó. Que eu estou fazendo isso aqui, ó. Para decorar o resto do vale, né? Só que ainda não está terminado, tá? Vocês estão vendo aí, ó. Só um protótipo ainda. Nem sei se vai ficar exatamente assim, né? Mas é desse jeito que eu estou fazendo, tá, gente? Então, você pode vir por aqui. Você vai e desce, ó. Então, você continua aqui o caminho até a Casa da Leia, né? E vai lá para aquele caminho que se abre na praia, né? Então, eu estou fazendo isso daqui, né? É uma coisa que eu estou focado agora, né? Nesse save, porque eu quero deixar ele totalmente bem bonito, né? E tem essa parte aqui também, né? Deixa eu tirar isso daqui, porque ficou feio esse negócio em cima. Essa base que eu coloquei. Eu achei que ficaria legal, mas não ficou, não. Tá. Isso aqui fica aqui. E esse... Ai. Ai. Peraí. Enfim. E aí, eu estou construindo isso aqui, gente. É um protótipo ainda, tá? Não está finalizado. Vou ver se vai ficar assim mesmo, né? Ficou sem pedir para vocês, né? Chatice. A gente vai fazendo isso aqui até o último dia, né? Mas eu estou gostando do resultado até aqui, né? Eu até estou tendo alguns problemas, né? Porque, por exemplo, vocês estão vendo que aqui está faltando grama? Porque aqui fica o carrinho lá da mulher, né? Então, eu estou pensando se eu abaixo isso daqui, se eu deixo assim mesmo, né? Eu estou analisando tudo, né? Ó. Aqui eu coloquei mais algumas cercas para ele continuar, tipo, obrigando o jogador a não clicar assim do lado de fora. Está vendo? Igual eu estou indo para cá. É para que ele siga mesmo um padrão, né? E com a cerca mais escura, né? Então, eu estou colocando isso daqui, ó. E aqui também, ó. Eu vou depois mudar, ver o que eu vou colocar nessa placa aqui. Provavelmente, eu vou colocar a madeira de lei, né? Porque aqui é o bosque secreto, né? Que eu também vou decorar mais para frente, né? Tudo, eu vou decorar tudo. E vou mostrar um vídeo completinho para vocês, tá? E deixa eu ver. Esse vídeo já está ficando bem longo, tá? Então, isso aqui eu já mostrei, certo? Então, eu vou mostrar para a última coisa antes de eu encerrar esse vídeo. Porque, como eu disse, estou fazendo tudo na pressa, tudo no improviso. Uma outra coisa que eu estou planejando fazer é a ilha de gengibre. Eu vou mostrar uma referênciazinha para vocês, tá? Quem pegar, pegou, tá? Porque, assim, eu sempre fiz isso daqui mais decorativo. Só que, dessa vez, eu quis deixar lucrativo e eu quis fazer só um... Não vou chamar de easter egg, né? Porque não é um easter egg. Mas eu quis fazer uma coisa muito mais simplista, né? Então, olha só para vocês verem isso daqui, ó. Quem saber o que é isso aqui, ó, vai saber. Quem não souber, não vai saber. Tá? Então, aqui é as minhas frutas antigas, né? Porque, vocês viram... Eu sempre termino meus serviços rápidos porque eu faço muita plantação aleatória em outros lugares, né? Bastante cristalário, barris, essas coisas, né? Então, não é só na minha fazenda, né? Que eu foco, né? Enfim, eu vou virar o dia daqui e depois eu vou até resetar. E vou mostrar para vocês também como é que está a minha casinha aqui na fazenda da praia, ó. E eu segui aquela temática que eu fiz na fazenda da praia, né? Tipo um mini restaurante aqui, né? Não sei se podemos chamar de restaurante, né? Com essa temática um pouquinho mais verde. Eu gostei daquele papel de parede ali, ó. Porque ele tem um amarelinho embaixo, vocês estão vendo? Ele dá tipo um ar de porro do sol, né? Pode parecer besteira isso que eu estou falando, né? Mas, enfim, eu gostei, né? Então, eu quis deixar bem esverdeado, né? Porque era... Ai, quase que o celular caiu aqui. Porque essa mesa daqui, ó, ela combina por ser uma mesa como se fosse assim... Sei lá, de um sentido meio de praia, sei lá. Porque ela não é aquela mais amadeirada, né? Própria de casa mesmo, né? Então, eu quis deixar desse jeito, né? Para parecer mesmo uma cabana, né? E desse lado aqui eu coloquei o temperinho, uma lagosta, né? Pra vocês acharem um salzinho ali. Aqui eu fiz a mesma coisa, ó. Tá muito esverdeado, né? Então, eu não sei, né? Eu não gosto de uma coisa só de padrão, de uma cor só. Mas eu quis ser um pouco mais diferente. Porque eu não era muito fã de decorar isso aqui, né? Aqui um mini aquário, né? Só para complementar esse espaço. Com o meu peixinho de pedra, que eu gosto desse peixinho. Ele tem uma cara de abobadinho igual eu, né? E como vocês veem, eu estou... Bastante na roupa temática, né? Eu consegui achar esses sapatos do Andy, né? Que caiu do... Ele é personalizado, tá? Então, ele tem todos os atributos bons. Ele caiu lá do trem, né? Então, acho que combinou bastante com o meu personagem, né? Com esse zóião verde dele, né? Enfim, né? Deixa eu virar aqui o dia. Para a gente olhar melhor aquele negócio lá que eu desenhei, né? Aqui na fazenda, né? Mas é isso, tá, gente? Não era muita coisa, porque eu queria fazer um vídeo só explicando aqui umas coisas muito rápidas, né? Não deu para fazer um vídeo didático, porque senão fica muito longo, né? Enfim. Mas é isso, tá, gente? Eu ainda estou tendo mais algumas ideias, né? Então, sempre que eu tiver alguma coisa nova, eu posto para vocês. Mas, como eu disse, como eu não sou fã de mods, Mas, às vezes, eu acabo sendo obrigado, né? A não conseguir fazer muita decoração, Porque eu precisaria criar, destruir um save para poder ter os itens ou baixar mods. E eu não vou baixar mods, mesmo que seja só para isso, né? Eu tenho meio receio, né? E, gente, eu vou ficar com vocês por aqui, né? Deixando esse... Se vindo assim, vai, vou falar, né? Isso aqui é de outro jogo, vai. Pronto, já tem uma dica. Mais do que o suficiente, tá? E é isso, tá, gente? Então, vou ficando por aqui, tá? Obrigado para quem assistiu até aqui, né? Então, um grande abraço para vocês e... Falou!